Quem crê na Palavra de Deus? A Palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28 Se atentamente ouvires a minha voz E cumprir os meus mandamentos Então, todas essas bênçãos virão sobre ti Virão sobre ti E te alcançarão Bendito você será aqui em Londrina No Paraná inteiro No Brasil inteiro Em qualquer lugar do mundo Que você pisar a planta do pé Se você estiver em obediência à Palavra de Deus Se prepare que a bênção vai estar com você Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus E aplaude o seu santo nome Aleluia Bendito serei na terra Cante comigo Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a Sua voz Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos sejam Obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a Sua bênção chegará Bendito serei na terra Canta com alegria Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer A Sua voz Quando eu obedecer A sua voz Eu creio nessa palavra Se você quer, diga aleluia E aplauda o Senhor Jesus Aleluia pela sua palavra Aleluia, aleluia Bendito serei Bendito serei Quando eu Sei que a minha voz Aleluia Será a voz de Deus Para a sua palavra Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoar Será Quando eu obedecer A sua voz Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz A sua voz Aleluia Aleluia Essa palavra é verdadeira Onde euмы Quando eu obedecer A신 A sua voz A sua voz Obrigado.